Diga, irmão, você tá pensando em parar? Diga, você tá pensando em parar? O céu hoje te dá poder Pra andar Sabe o que é? Aquela situação da tua casa Não vai mais te fazer chorar não Põe nas costas e leva pro monte Aquela situação dentro da tua casa Não vai tirar o teu sono não Põe nas costas, vai pro monte 60 quilômetros, não tem problema não Deus te dá força, Deus te anima Deus te capacita Colocou nas costas e caminhou Sabe o que Sansão tava querendo dizer? Pra Gaza Eu consegui tirar do lugar e andar 60 quilômetros, quero ver quem vai Tirar daqui e colocar no lugar Meu Deus Alguém brinca com o poder do nosso Deus Se Deus tirou, se Deus abriu Quero ver quem fecha, quero ver quem tira do lugar Agora tem um segredo Se Deus tirou da tua vida, tirou do teu caminho Quero ver quem coloca de novo pra atrapalhar Ei, levante as mãos que eu quero profetizar sobre a tua vida Toda perna de profeço que está no teu caminho Toda porta de bronce, todo ferro de ferro que se levantou pra impedir a obra que Deus tem na tua casa Deus vai fazer sair do teu caminho Aleluia 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 A meia-noite, diga a meia-noite A meia-noite Deus te dá poder Irmão, são só doze Meia-noite Porque existe trinta meia-noites na Bíblia Senão a gente ia ficar aqui até meia-noite Eu escolhi doze melhores A Bíblia vem falar em Ruth capítulo 3, 8 A Bíblia vem falar em Ruth capítulo 3, 8